Então, a gente tem cinco sons na língua francesa para reproduzir a letra E. O que eu escrevi entre colchetes é o som, tá? É o alfabeto fonético, a fonética. E aí, vamos lá. O primeiro som é o som que é idêntico ao português, que é o som E. E, como Elisa, Elisa, Elisa. Esse som existe também em francês. E ele tem várias formas de ser escrito em francês. A fonética dele é desta forma. É a letra E normalzinha, tá? E, E. Eu vou escrever aqui algumas palavras que têm esse som. Eu vou escrever, por exemplo, a palavra fermé, a palavra blé, o meu nome Elisa, né? Para vocês verem que pode ser no começo ou no final de uma palavra. Eu posso ainda escrever verbos como alê. E, olha só, então eu posso escrever esse som na real, eu posso escrevê-lo com ER, com E, acento agudo. No começo de uma palavra, não em todas as palavras, mas no começo de uma palavra ele pode ter esse som. E, EZ, ao final de uma palavra, tem o mesmo som. Tá? E esse é o som E. E aí eu vou pôr aqui para vocês. Peraí, deixa eu voltar ao preto. Pronto. Idêntico ao português. É idêntico ao português, tá? É o E idêntico ao português no som E. Beleza? Não tem muito segredo, às vezes vocês querem complicar o que é simples e aí vocês se embananam todos. Não é para vocês complicarem. Agora, a gente tem um outro som, que é o som E, E, que é o nosso E com acento, né? Este é o símbolo do E, E, tá? Em português, este aqui seria, em português, seria o nosso E, desta forma. Tipo pé, tipo fé, tá? E em francês, a gente pode escrever este som com várias grafias também. Então, a primeira grafia é ET, por exemplo, na palavra gué, gué, tá? É um E mais aberto, gué, gué. Ou ainda, quando tem um ER, por exemplo, na palavra merci. Vamos lá. Então, ET pode ter este som. Atenção, porque eu não coloquei aqui, mas eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, E. A palavra E, que significa and, E, né? Também seria o som E fechado. Mas, em alguns casos, quando a palavra termina com ET, e dependendo do sotaque da pessoa, este som vai ser mais aberto. E aí, quando uma palavra tem ER no meio da palavra, não no final, mas no meio da palavra, eu abro o som desse E e eu pronuncio o R. Então, fica ER, merci, merci, mercredi, tá? Então, são alguns casos em que a gente tenha esse som. Então, ainda também isso pode acontecer quando tem duas consoantes iguais, por exemplo, principalmente dois S's. Por exemplo, alegreza, alegria, alegreza. Esse E aqui, ele vai ficar aberto por conta desses dois S's aqui. Peraí, faltou esse acento, pronto. Então, este E aqui, por conta dos dois S's, ele vai ser um som mais aberto. Em geral, quando a gente tem duas consoantes iguais, a gente abre o som da letra anterior. Então, isso é uma coisa legal de vocês saberem. E aí, obviamente, a gente tem aqui o som com um acento ao contrário. Esse é o mais comum, tá? Que é, por exemplo, na palavra PER, PER, eu abro este som. Preste atenção nessa palavra que a gente vai trabalhar uma outra bem parecida, que vocês vão gostar de trabalhar essas diferenças. On y va? Então, a gente já tem aqui dois sons da letra E. Este som em francês é o próprio som da letra E sozinha, que se fala Ö, Ö, Ö. Você vai fazer boca de O, então vamos lá. Boca de O, Ö, Ö. Deixando a ponta da língua encostar nos dentes debaixo. Ö, Ö. Não pode soltar a língua dos dentes debaixo, beleza? Mas olha que curioso, a palavra Monsieur tem duas vezes esse mesmo som. Então, apesar de se escrever ON aqui por uma coisa meio maluca da língua, eu vou pronunciar Ö, Ö, o mesmo som que se fosse a letra sozinha. E da mesma forma que esse EUR, eu não pronuncio o R e eu também vou falar Ö, Monsieur, Monsieur. Eu também posso escrever esse som de outra forma, com EU, por exemplo, na palavra F, Fogo, F, tá? Então, a gente tem várias grafias também. Então, percebendo que em francês, cada som tem diversas grafias. E eu não posso esquecer dessas grafias se eu quero dominar a língua francesa. Ah, Elisa, é só no final das palavras? Não, deixa eu por aqui alguma que tenha no meio ou no começo de uma palavra. É, Ö, R, F, Ö. Ah, tem Ö, R, 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 né? EU aqui no começo de uma palavra. Beleza? Então a gente tem aqui várias formas de escrever o som Espero que você esteja repetindo comigo E que você tenha entendido que eu tenho que fazer a boca de O Só que deixar a ponta da língua encostada nos dentes de baixo Porque para fazer o som do O Eu não encosto a minha língua nos dentes de baixo Se eu deixar a minha língua encostada Eu vou fazer esse outro som Que não existe em português Mas que existe em francês Beleza? Aí a gente tem um outro som Que é aquele que se escreve diferente Mas o som é considerado o mesmo Que é o som Ö Bem fechado também Le, me, de, v Vou colocar aqui para vocês Então este som pode ser escrito assim Ou Vamos lá, caractere especial E aqui é um O barrado Vamos ver se eu acho Achei Achei É esta grafia aqui Então ele pode escrever assim Le, monsieur, feu, europe, feu O que mais que temos Ah, de, né? De, né? Mas ela é tão minúscula e os franceses Não fazem essa diferença Que eu estou ensinando para vocês juntos Então aqui, tá? Então aqui, ó, temos todas essas formas E, por exemplo, quando eu falo Aqui Opa, o que eu fiz aqui E eu já fiz aqui Para arrumar para arrumar para ficar igual Pronto Então esta aqui Mas ele é uma forma de vocês Entenderem Para fazer a cara de vômito Você vai falar É como se você fosse tentar falar um A Na verdade, tá? Vamos colocar aqui Cara de vômito Ou seja Começo a abrir a boca Faço boca de O Ó, faço boca de O Presta atenção, não é O É O É mais aberta Tá? O É um pouco mais aberta Só que eu relaxo a língua Relaxo a língua Ou seja Eu não preciso fazer pressão Por exemplo Quando eu estava fazendo este som aqui O ã Eu não relaxo a língua Ela tem uma certa tensão Aqui eu relaxo a língua ã ã Ela fica até meio por cima dos meus dentes Ela encosta aqui no lábio ã ã Tá? Elisa, tá exagerando Tô exagerando É claro que você não vai fazer Bá Né? Mas E tento dizer A Mas você não pode abrir mais a boca Porque se você abre mais a boca A Vira A Mesmo Então é boca de O Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó É fechar um pouquinho mais, tá? Fecha um pouquinho mais do que o Ó Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Pra receber absolutamente tudo do EVEC ELIZÁ E mergulhar de vez na língua E na cultura francesa Cê partiu? Allez, valeu Tchau 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 Tchau